E bora de mais um unboxing surreal da 11ª caixa surpresa da Nerd ao Cubo com produtos oficiais de O Senhor dos Anéis. E eu já sei que nessa edição um novo poder está surgindo. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. Chegou aqui em bolsão a 11ª caixa da Nerd ao Cubo, mais uma edição que eu estava curioso para ver e conferir os itens maravilhosos. E é claro também porque são produtos oficiais e de qualidade da melhor franquia de fantasia de todos os tempos. Só lembrando que o tema dessa edição é Isengard. Eu acredito que todo mundo já sabe como funciona essa assinatura do Nerd ao Cubo, Mas se é a primeira vez que você está vendo um unboxing dessa coleção, resumidamente você receberá em sua casa uma caixa bimestralmente com itens oficiais de O Senhor dos Anéis. São produtos para vestir no dia a dia, colecionar ou decorar as nossas casas. E assim, as assinaturas são limitadas e exclusivas. Não tem como adquirir as edições anteriores, por isso tem que assinar o quanto antes para começar a receber a partir da próxima edição. Se você ainda tem alguma dúvida, você vai sacar como que funciona durante esse unboxing. Sem mais demora, vamos ao unboxing. Vamos a mais um cubo que chegou galera, para ver aqui, coisa simples. Vou na tesoura mesmo. Vamos lá. Olha aí, aquela caixa maravilhosa que vocês já conhecem, toda a temática. Vamos abrir aqui. Mapa da Terra-média. Temos aqui aquela revista spoiler, né? Deixar para o final. E já de cara, já vamos abrir esse item aqui. Essa placa aqui, um quadro de Isengard. Muito legal mesmo. Deixa eu abrir aqui. Acho que está fácil. Aquele velho modo Troll. Muito bonita. Gostei dessa combinação de cores aqui. Mais uma para a coleção. Mais uma para a nossa parede, né? Para enfeitar ali. Deixar a nossa parede mais bonita aí. Tem um texto aqui. E essa torre de Orthanc. Onde na terceira era o Saruman ocupou essa torre, né? Bem legal mesmo. Ainda tem aqui a floresta, né? Depois ele mandou desmatar tudo, queimar. Muito legal. Gostei demais. E é metálica, tá? Não a banda, mas a placa. Vamos à camiseta. A gente sempre vai para a camiseta. Curioso para ver qual será essa estampa. E também a cor. Olha só. Cinza. Legal. Acho que a gente não teve nenhuma cinza até agora. Dentro da temática aqui de Isengard. A gente tem a torre. A estampa é a torre. E também a mão branca de Saruman. Um novo poder está surgindo, né? Olha só. Que é o discurso ali que ele dá. Que ele faz para os Uruk-hai, né? Curti demais a estampa. Mais uma vez. Qualidade. Atrás não tem estampa. Acho que foi a última edição. Teve estampa. Uma pequena na frente. E uma estampa grande. Nas costas, né? Muito bonito. Curti demais. Vamos a esse outro aqui. Capa de almofada. Vamos lá. Hum. Interessante. Olha só. Temos aqui o elmo de um Uruk-hai. Bacana, hein? Legião da mão branca. E essas frases aqui fazem parte da fala de Saruman também, né? Dizendo que os Uruk-hai não conhecem a dor e não conhecem o medo. Muito legal. Curti demais. Tem a estampa traseira com várias mãos aqui. Muito legal. Tem um zíperzinho aqui, ó. Para vocês verem. Então você coloca a almofada aí. Aqui dentro. Comenta aí se vocês curtiram aqui esse visual do elmo de um Uruk-hai. Muito bom. Finalmente vamos aqui a réplica metálica. Está dizendo que é um elmo também de Uruk-hai aqui. Vamos ver, né? Acho que é a primeira vez que tem elmo. Sempre espada, né? Machado. Agora elmo. Até o... O suportezinho aqui é diferente, ó. Poder encaixar o elmo. Vamos lá. Está aqui no plástico boa, né? Pesadinho, hein, galera? Bem pesadinho. Todo de metal aqui. O suporte também é de metal. Uau! Ficou bem legal, hein? Olha. Muito bacana. E para encaixar, coloca aqui e ele fica em pézinho em algum lugar aí da sua estante. Bem bacana, galera. Então, mais um item. Esse é o quarto item. E como eu sempre conto com o quinto item, essa revista é maravilhosa. Seu guia geek mensal. Spoiler. 10 pokémon elétricos mais fortes, né? E tem um pôster exclusivo aqui. Vamos dar uma olhada. Olha aí, os assinantes. Tem sempre a fotinho deles. Os pokémon elétricos aqui, mais fortes. Tem um Fak da Nerd ao Cubo. E o pôster aqui é o Shazam. E eu acho que esse é o Adão Negro, se eu não me engano. Não tenho certeza, tá? Não sou muito conhecedor desse universo, não. Vamos virar aqui. Quem é Wally West? O Flash, terceiro a assumir o manto. Wallace Rudolph West. Você sabe o que significa Shazam? Olha que legal. Nerd indica aqui para jogar, para assistir, para ler. E spoiler ao cubo, né? Tem a caixa padrão aqui. Tem umas nerds e geeks. E a nossa caixa aqui, nosso cubo, temática do Senhor dos Anéis. E ó, tem Casa do Dragão aí, hein? Mais uma edição surreal. Os produtos estão lindos e com material de qualidade. Como de costume, tivemos quatro itens fantásticos nessa edição. E essa minha coleção tá enorme. Como a maioria já sabe, a Nerd ao Cubo é parceira oficial do canal Bolseiro. Então, se você assinar pelo link do Bolseiro, dá uma moral para o canal. E também você pode garantir 30 reais de desconto no primeiro cubo com o cupom O Bolseiro. Quem não assinou ainda, não perca as próximas edições de O Senhor dos Anéis ao Cubo. Eu já deixei um link na descrição para você assinar o clube e começar a receber os cubos a partir da 12ª edição. E para quem chegou até aqui, o título do próximo tema será Hobbits. Para quem assinar até 31 de julho, teremos mais itens surpreendentes nessa próxima edição. Não se esqueça de usar o cupom O Bolseiro. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.